Teorema de Pitágoras, vamos lá? Observe na figura a indicação de uma grade, está aqui, e ele quer saber a medida do comprimento dessa grade. Nota que aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 20, um cateto é 16 e o outro é o tamanho dessa grade. Então, o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras, então eu vou pegar o quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A grade eu vou chamar de x, que eu não sei o valor dela. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. 216 ao quadrado, 16 vezes 16, que é 256. Para eu encontrar o x ao quadrado, vou isolar ele, 256. Passo para esse lado, 400 menos 256, igual a x ao quadrado. 400 menos 256 é 144. Qual é o número que é o quadrado para 144? Só pode ser o 12 e positivo, porque aqui a gente está falando de medidas, de tamanho. Não existe distâncias negativas. Assistiu até aqui? Responde aí nos comentários. Teorema de Pitágoras, que eu quero ver quem assistiu até o final. Tchau. Tchau.